Aí também, tu lembra aquele dia que a gente pulou o muro? Mulher, eu nunca esqueci disso. Pulamos o muro, saímos correndo. O porteiro viu a gente se esconder. Gente, como é que a gente teve coragem de fazer uma coisa dessa? E não é, mulher. Mas é assim mesmo. Um dia a gente toma juízo. Mas esse dia vai demorar, viu? Amiga, as coisas estão evoluídas, viu? Hoje em dia as merenda na escola é carne moída, estrogonofe. E não é não. Pois no meu tempo, minha filha, um dia era bolacha com suco. E no outro? Suco com bolacha. Amiga, eu tava aqui pensando. Tá com tanto tempo que tu tá parada? Por que tu não vai procurar um emprego? Oxe, se é capinha do meu celular, tá? Quanta semana que eu procuro e não acho, eu vou achar um emprego. Mulher, eu te mandei a foto do Luiz, tu nem viu ainda. Que Luiz? Do meu boy, mulher. Aí vai, eu pensei que o nome dele era Rodrigo. É isso.